Exclusivo, o Domingo Espetacular tem acesso ao testamento de Cid Moreira. Qual o último desejo de um dos maiores nomes da televisão brasileira? Como é que o jornalista gostaria que fosse dividido o patrimônio dele, avaliado em até 60 milhões de reais? Será que os filhos realmente ficaram de fora dessa partilha de bens? O que você está vendo é o testamento do apresentador Cid Moreira. O documento público do dia 6 de março deste ano é revelado agora em primeira mão. Nele, está claro, Cid Moreira deserdou os dois filhos. E mais, deixou todo o patrimônio para apenas uma pessoa, a viúva Fátima Sampaio, com quem o jornalista foi casado nos últimos 23 anos. Uma pessoa soma e multiplica. Poxa vida! O documento cai como uma bomba no meio de uma disputa familiar. A Fátima quer tudo para ela, entendeu? E eu não acho certo isso. Eu acho que ela não deveria ficar com herança nenhuma. Rodrigo, o mais velho, e Roger, o caçula, são irmãos. Os únicos filhos do apresentador, que morreu aos 97 anos e acumulou um grande patrimônio. O que é isso? Isso aqui é uma sobremesa especial de um nino. Eu estou em São Pedro, cidadezinha, a 180 quilômetros de São Paulo, onde moram mais ou menos 40 mil habitantes. Foi num lugar tranquilo como esse, longe das redes sociais e de muito tumulto, que o único filho biológico do Cid Moreira decidiu viver. Aliás, ele soube que pode estar fora do testamento do pai de uma maneira muito antiga, pelo telefone. Eu não entendo por que ele quis me deserdar. Eu não dei motivo nenhum para isso. No testamento, o jornalista tratado como testador explica um motivo para cortar a herança do Rodrigo. Um processo movido pelo filho pedindo um milhão de reais por danos morais. Ele denunciava a ausência paterna e perdeu a ação. Veja o que diz o testamento. O filho Rodrigo distribuiu a ação, acusando o testador, leviana e publicamente, de tê-lo tratado com absoluta indiferença, frieza, de forma monstruosa, desumana, indigna e desprezível ao longo da vida. Cid respondeu desta forma no documento. Essa ação provocou nele, testador, profundo abalo emocional e moral, tendo o mesmo necessitado de tratamento médico específico devido às injúrias sofridas. Eu sempre procurei me aproximar dele. Pedia para minha tia que faleceu, pedia para pessoas que estavam em torno dele, mas ele sempre negava. Hoje, com 55 anos de idade, Rodrigo conviveu menos de dois anos com o pai. Eu desde criança via ele na televisão e não tinha acesso a ele. Ouvi o Boa Noite dele, todo dia. Agora, Rodrigo espera ter voz na justiça para conseguir ficar com parte da herança. Meu advogado já está providenciando tudo. O problema da gente aqui é levantar o que essa mulher está fazendo e devolver, repatriar os bens. Fátima, quando ficou com o Cid, ela não tinha absolutamente nada, ela não tinha nem carro. Para você ter noção, não tinha nada. Roger é o filho adotivo do Cid Moreira. A adoção aconteceu quando ele tinha 25 anos de idade, bem depois que Cid se separou da mãe do Rodrigo. O Cid adorou, me adorou, queria que eu ficasse com ele, trabalhasse com ele. Tanto que me chamava o carregador de mala, né? Porque eu era atrás dele 24 horas por dia, né? Foram feitas no mesmo dia. O caçula diz que sofreu abusos sexuais dentro de casa durante nove anos. Às vezes ele ficava, botava a mão em mim. Eu tinha certo medo que isso pudesse evoluir. Mas isso nunca evoluiu. No testamento, revelado agora, Cid chama de mentirosas as acusações de Roger. Injúria e calúnia são ainda mais severas. Vês que o amor que o testador lhe dedicou, a adoção é prova em contexto disso, foi jogado no lixo assim que o Roger foi adotado, tendo o filho alterado inteiramente o comportamento, passando a criar ao testador os maiores problemas familiares e pessoais. Nesta reportagem, Cid aparece com o filho adotivo numa partida de tênis no Ceará. Fátima, como jornalista, escreveu a matéria na ocasião. E foi ali, durante a reportagem, que ela conheceu Cid Moreira. Ele estava naquele processo ali de separação e aí ele acabou ficando com ela, trazendo ela para trabalhar com ele, na coisa de trabalhar, sendo que ele já tinha ficado com ela lá em Fortaleza, né? Já tinham ficado juntos. Roger, então, morou com o Cid e com a Fátima por pelo menos seis anos. Diz que trabalhou com o Cid nas gravações feitas pelo apresentador. Acabei gravando mais de 70 CDs com ele, eu que fazia as gravações, masterizava, editava, fazia tudo. Depois, Fátima assumiu esse papel. Roger conta que a relação com o Cid mudou bastante depois que ele deixou a casa do pai para morar com uma pessoa. Ele fez esse estúdio para que eu tivesse um trabalho no futuro. Eu tinha um apartamento também no Recreio dos Bandeirantes e os dois foram retirados. Poucos anos antes da morte do pai, Roger e Rodrigo se conheceram e entraram na justiça contra a mulher do apresentador. Os dois pediram a interdição do jornalista. Alegavam que Cid não tinha mais condições de cuidar dos bens. A defesa da Fátima apresentou este laudo médico feito no dia 26 de agosto deste ano, cinco meses depois do registro do testamento. O documento diz que Cid estava apto para gerir a própria vida e os bens. Os dois filhos do Cid Moreira também acusaram Fátima de dar comida estragada para ele e mantê-lo contra a vontade dentro de casa. Ela afastou todas as pessoas que eram conhecidas e antigas. O nosso processo era para defender ele da Fátima, porque ele estava sendo coagido, em cárcere privado. Os filhos promoveram diversas ações judiciais, primeiro contra o Cid, depois resolveram atacar a sua esposa, a Maria de Fátima, e todas essas ações foram consideradas improcedentes pelo Poder Judiciário. Rodrigo e Roger pediram a abertura do inventário do Cid Moreira no mesmo dia da morte do pai. O patrimônio estimado é de 60 milhões de reais. Eles já estão querendo a herança de um homem vivo, o dinheiro de um homem vivo. É muito triste, é muito assustador. Tem vários imóveis no nome dela. São as escrituras que falam, sou eu que falo. A senhora Maria de Fátima já tinha o patrimônio dela, naturalmente, ela é jornalista. E tudo que foi feito por ela foi feito com o consentimento dele, né? Sempre foi feito com o consentimento dele. O advogado dos filhos agora se mostra confiante em reverter o quadro. E eu vou buscar esses bens, mesmo que ela tenha passado para a irmã lá e passou para os Estados Unidos. Eu vou demonstrar que houve de verdade um interesse econômico dela. Mas e na lei? É possível que um pai tire os filhos do testamento? Este advogado explica que sim, em algumas situações. Entre as hipóteses, está a de tentativa de homicídio, o homicídio contra o autor da herança. Ou você faz uma denunciação caluniosa contra a pessoa que faleceu, os filhos dessa pessoa que fizeram isso podem ser excluídos da herança. No caso da herança do CID, os filhos deserdados podem reverter esta situação. As pessoas que serão excluídas do testamento são chamadas para se defender. E se isso ficar demonstrado, o judiciário não valida o testamento. E com isso, então, os filhos podem receber alguma coisa. Agora é esperar a justiça decidir. Não é uma coisa que eu fiquei almejando a minha vida toda, tanto que eu fui viver a minha vida. A primeira e melhor vitória é conquistar a de si mesmo.